três dias retornasse, porque ele tinha uma palavra para dizer a respeito de qual seria o seu projeto de governo e depois de três dias, quando esses homens retornam para saber do novo rei, o que ele tinha de bom para o povo Roboão vai dizer para os cabeças que, se o meu pai pesou o dedo mendinho sobre vocês em matéria de impostos eu vou pesar a mão inteira, isso revoltou o reino do norte, os cabeças das tribos voltam muito triste com Roboão e começam a dizer o que temos nós com o filho de Salomão, com o filho de Davi, com o filho de Gesé e a partir daí, houve uma divisão nas tribos, dez tribos ficaram com sede em São Maria e duas outras tribos ficaram em Jerusalém como sede, Jeroboão passou a ser o rei das dez tribos do norte tendo como sede a capital de São Maria, e ele sabia que todo judeu três vezes por ano tinha que ir na cidade de Jerusalém para prestar cultos a Deus nas três grandes festas, como ele não queria perder a popularidade pensando ele que Roboão ia persuadir o povo a abandoná-lo como rei Jeroboão fez duas coisas muito feias, ele mandou construir dois bezerros de ouro colocou um dos bezerros de ouro em Dana, nascente do Rio Jordão onde o grande fluxo de pessoa é imenso e o outro bezerro de ouro ele colocou em Betel que era um lugar sagrado para os filhos de Israel e ele disse aqui estão os vossos deuses que vos tirou da terra do Egito a partir daí, a idolatria foi introduzida dentro do cenário de Israel agora, acaba e está reinando a sua esposa Jezabel, traz Baal e Astaroth que dentro da mitologia cananeia, esses dois deuses, que é um casal de deuses são conhecidos como os deuses da fertilidade para vocês terem uma ideia, Baal era conhecido como o deus dos deuses e o sêmen de Baal, era a chuva que caía na terra para fecundar a terra é por isso que Elias chega dizendo não vai haver chuva em Israel se não segundo a minha palavra a verdade é que aqui Elias está sendo o templo porque se os judeus são proibidos de ir ao templo em Jerusalém para cultuar Deus pega Elias com suas leis com seus oráculos, com seus preceitos com seus predicados e leva um templo móvel para que o povo voltasse a cultuar a Deus através do profeta Elias só que a chuva não cai acaba e não crê na profecia de Elias mas Elias estava ali numa missão extraordinária por parte de Deus um ano, dois anos a seca começou a assolar Israel levanta a cabeça, olha para mim por gentileza para você entender e quando Elias percebe que Israel estava enfrentando uma seca sem precedentes na sua história ele ouve a voz de Deus e Deus diz para ele Elias vai para o ribeiro de Querite e Elias ele sai para o ribeiro de Querite eu vou ler o texto do versículo 3 do capítulo 17 só para vocês terem a certeza de como foi que Deus falou com Elias vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão fala comigo, diante do Jordão e há de ser que beberás do ribeiro e eu tenho ordenado aos corvos, aos urubus que ali te sustentem foi pois Elias e fez conforme a palavra do Senhor porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã como também pão e carne à noite e bebia do ribeiro então Elias ele vai conforme a palavra do Senhor para o ribeiro de Querite não me pergunte como era que Deus mandava os corvos levar carne e pão para Elias porque eu não sei te explicar isso carne não dá em árvores mas o texto diz que os corvos levavam carne e pão para Elias pela manhã e carne e pão durante a noite e Elias bebia do ribeiro a vida de Elias estava uma vida regalada uma vida esplêndida garçons sobrenaturais porque urubus levar comida para alguém principalmente carne isso fala de milagre e quando eu lembro de milagre eu me lembro do vice-presidente da minha igreja pastor Joel Santana que foi pastor do interior durante muitos anos e nessa época eu não era crente mas ele contou ele já era um senhor ele é um senhor de idade e ele disse que a convenção não mandava dinheiro para ele durante muito tempo e ele passando necessidade com a Luisa a esposa dele e ele disse um dia Deus eu preciso pelo menos de um ovo de galinha para comer porque eu só tenho óleo e farinha agora e ele disse que quando foi 15 para meio dia no terreiro da casa dele aparece uma galinha a princípio ele teve vontade de matar aquela galinha mas ele disse como é que eu vou matar essa galinha vai lá que o dom não aparece e ele disse que ficou reparando aquela galinha e a galinha pulou na janela da casa dele pulou dentro de casa e foi exatamente na dispensa vocês não são da roça mas moram no interior sabe do que estou falando eu nasci numa fazenda e as galinhas faziam muito isso sempre elas colocavam ovos dentro de um cesto na dispensa de casa e essa galinha pulou na janela pulou dentro de casa foi na dispensa colocou um ovo e ela saiu foi embora o pastor Joel Santana disse foi Deus que enviou essa galinha aqui para colocar esse ovo não é possível e ele disse que no segundo dia que o dinheiro da convenção não havia chegado que também não tinha comida aparece a mesma galinha pula na janela pula dentro de casa vai na dispensa coloca um ovo vai embora no terceiro dia aparece a mesma galinha pula na janela dentro de casa vai na dispensa coloca um ovo no quarto dia quinto dia sétimo dia nono dia décimo dia décimo primeiro dia décimo segundo dia a galinha não apareceu mais mas quando foi as duas da tarde o mensageiro da convenção apareceu com a cesta básica e com o salário do pastor que estava atrasado então não me pergunte como é que Deus faz isso eu só sei que ele faz e ele faz bem feito quando não tem um humano ele manda até urubus para servir os seus servos e Elias está tranquilo só que a bíblia diz que o ribeiro de querite se secou e Deus parece que permitiu que o ribeiro de querite se secasse exatamente por causa da vida acomodada de Elias e Deus não gosta de pessoas acomodadas Deus não gosta de gente preguiçoso tem muita gente preguiçosa dentro da igreja nós não somos nós não estamos aqui para dar trabalho nós estamos aqui para trabalhar tem uns que chegam a dizer minha idade está avançada eu já estou velho aqui não tem aposentadoria aqui tem renovação no Espírito de Deus tem outros que não tem tempo para Deus a juventude é a força majoritária da igreja mas é a classe que tem menos trabalhado para Deus dentro da igreja hoje devemos fazer alguma coisa para o Senhor porque quando nós estamos ocupados fazendo alguma coisa para Deus nós não temos tempo de pecar nós não temos tempo de brigar uns com os outros nós não temos tempo de nos degladear de provocar emulações porfias contendas invejas coisas da nossa natureza isso porque a gente está ocupado fazendo alguma coisa para Deus eu me lembro que na linguagem de cantar de Salomão Salomão olha para Sulamita e diz eu te comparo como as ovelhas que sobem ao lava-touro dentre as quais não há estéreo todas produzem gêmeo todo crente deve no mínimo ganhar tuas almas para Deus durante um ano porque cada igreja ela tem que crescer no mínimo 20% se uma igreja ou esta aqui tem 100 membros aqui no próximo ano de 2018 deve ter por obrigação 120 membros se tem 200 tem que ter 240 se tem 300 no próximo ano tem que ter 360 porque você tem que fazer alguma coisa para Deus e isso não é opcional isso aqui é ordem de Deus Deus não trabalha com preguiçosos você lembra de Abraão? Abraão estava trabalhando quando Deus o chamou você lembra de Moisés? Moisés estava trabalhando quando Deus o chamou você lembra de Gideão? Gideão estava trabalhando quando Deus o chamou ah mas isso é no Velho Testamento ah então vamos para o Novo Mateus estava trabalhando na alfândega quando Deus o chamou Pedro estava trabalhando quando Deus o chamou João e Tiago estavam administrando a sucursal de pesca do seu pai quando Deus o chamou Paulo que era Saulo estava trabalhando quando Deus o chamou você tem que arrumar tempo para fazer alguma coisa para Deus um dia tem 24 horas 8 horas a gente dorme um bom sono 8 horas a gente trabalha ou 10 horas sobram ainda 6 horas nessas 6 horas você deve ter tempo para fazer alguma coisa para Deus porque se você não está fazendo nada para Deus você é considerado para Deus dentro da Bíblia como inútil e parece que Elias por ter o que comer por ter o que comer porque os urubus o servia era uma vida regalada Elias está tranquilo e Deus pega e seca o ribeiro de Querite quando seca o ribeiro de Querite Deus vem a Elias outra vez e disse a Elias estas palavras levanta-te e vai a Sarepta que é de Sidon e habita ali ouçam as palavras de Deus para Elias levanta-te e vai a Sarepta que é de Sidon e habita ali e eis que eu ordenei repete comigo eu ordenei mais uma vez a terceira vez quem está dizendo que ordenou Deus está dizendo eu ordenei eu ordenei ali em Sarepta uma mulher viúva que te sustente Elias disse então tudo bem Elias caminha 150 quilômetros do Querite para Sarepta porque Deus falou para Elias vai porque eu ordenei uma mulher viúva que te sustente 150 quilômetros a pé não é com um dia que você faz isso e Elias sai vai para Sarepta que é de Sidon Sarepta de Sidon senhores é a casa de Jezabel porque Jezabel é uma esposa de Acabe é filha de Etiba o rei de Tiro e de Sidon Jezabel está procurando Elias para matá-lo e Deus disse vai e esconde-te em Sarepta que é de Sidon ou seja Deus engana Jezabel escondendo Elias na sua casa é como se um ladrão tivesse te roubado que não é o caso de Elias ou alguém tivesse feito um mal contra você e você tivesse procurando esta pessoa e a pessoa está debaixo da cama no teu quarto dentro da tua casa vocês não entendem vocês lembram de vocês lembram de faraó faraó está mandando matar todas as crianças que nasciam das hebreias lembra? e nasce Moisés quando Moisés nasce Moisés é escondido por três meses pela sua mãe Joquebed e depois de três meses ela pega um cesto de junco ela calafetou o cesto de junco betumou e ao contrário do que 99,99% dos crentes dizem que Moisés foi colocado dentro desse cesto de junco e dentro do rio não é isso? mas não está escrito que Moisés foi colocado dentro do rio porque há quem diga que Moisés foi colocado dentro do cesto de junco e colocado no rio e o rio Nilo foi levando Moisés aleatoriamente não está escrito isso na sua Bíblia até porque Joquebed não era doida ela colocou o cesto de junco o cesto de junco dentro ou entre os juncos é como se o rio passasse aqui e aqui tivesse os juncos os papiros e ela foi colocou entre e a filha de faraó estava com as suas amas com as suas moças melhor dizendo tomando banho naquele horário no rio porque havia na mitologia egípcia pastor Atum brigou com Osiris porque Iris e Osiris são os deuses do rio Nilo e dentro da mitologia egípcia Atum brigou com Osiris arrancando os testículos de Osiris e lançando dentro do rio Nilo e as mulheres estéreis iam tomar banho de assento para a esterilidade sair e se tornar fértil é por isso que a filha de faraó ouve o choro de Moisés que na mitologia egípcia é Moisés filho de Isis com Osiris ela suspende agradecimento e dá o nome de Moisés que conhecemos com Moisés que é tirado das águas quando ela pega nos braços aquela criança Miriam já está correndo sabe e olha na barra da saia da filha de faraó e agarra e começa a sacudir e diz se a senhora quiser uma ama eu consigo a filha de faraó disse trazeima diga para ela que eu lhe pagarei um salário quem Miriam chamou sua própria mãe Joquebet e o menino volta para a mão dela ela fica com Moisés durante cinco anos ensinando as leis do eterno por isso que quando Moisés cresce não esquece porque a Bíblia diz ensina a criança no caminho que deve andar porque quando crescer não se desviará dele e eu vou aproveitar aqui olha o celular do teu filho olha o caderno do teu filho olha as redes sociais do teu filho está debaixo do teu domínio saiba criar saiba ensinar leva para a escola dominical ora com ele ora com a imposição de mão seja inteligente Joquebet depois de cinco anos vai devolver Moisés para a filha de faraó e devolve só que Moisés ele vai viver dentro do palácio faraó está ainda mandando matar as crianças que nasciam das hebreias porque ele pensava que estaria nascendo o libertador de Israel aí ele mandava matar sabe só que o libertador de Israel já havia nascido já estava dentro do palácio chamando o faraó de vovô quando Deus esconde ninguém acha meu filho quando Deus esconde ninguém acha e Deus vai mandar Elias lá para Sarepta porque Deus disse Elias eu ordenei uma mulher viúva para que te sustente e Elias vai para Sarepta 150 quilômetros quando chega em Sarepta ele está numa sede numa fome e ele encontra uma mulher que está na entrada da cidade na entrada da aldeia e ele olha para aquela mulher e disse para ela dê-me um pouco de água para que eu beba e indo a mulher buscar a água ele a chamou e lhe disse traze-me agora também um bocado de pão na tua mão porém porém a mulher respondeu a Elias e disse vive o Senhor teu Deus porque ela é gentia ela adora baal o teu Deus que nenhum bolo tenho senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija e vez aqui apanhei dois cavacos cavacos de lenha e vou prepará-lo para mim e para o meu filho para que o comamos e morramos agora por favor aqui como é que Deus manda você sair para um lugar você caminha 150 quilômetros Deus dizendo que tem alguém que vai te sustentar e quando você chega neste lugar a pessoa não tem o que comer o que esta pessoa tem só vai comer ela o filho dela e depois vai esperar a morte o que você diria o que os senhores diziam o que as senhoras diriam se você tivesse que sair daqui e ir para a próxima cidade a 150 quilômetros porque Deus disse que lá vai ter uma casa para você morar uma pessoa para te sustentar e você caminha 150 quilômetros até a próxima cidade você encontra a pessoa tem a casa mas a pessoa não tem condição de te sustentar o que você faria murmuraria contra Deus Deus mentiu vocês entenderam até aqui digam amém agora eu vou começar a mensagem mas pergunta o seu irmão o que você faria tem tanto crente que recebeu mensagens de Deus através dos seus profetas e porque não se cumpriu ainda Deus não determinou data o cara já está murmurando o que você faria? aqui entra o profeta aqui não é a mulher que está em jogo aqui é o profeta e a sua fé em Deus e a sua comunhão a mulher não tem nada a ver com isso e também Deus não tem nada a ver porque Deus havia dito que ela sustentaria Elias e Elias tinha que estar em Sarepta e ele só poderia estar em Sarepta depois que ele passasse em Kerite fala comigo Kerite a palavra Kerite é Shavate fala comigo Shavate a palavra Shavate que é Kerite significa cortar fala comigo cortar colocar no tamanho certo vamos lá gente cortar colocar no tamanho certo Elias tinha que ir no Kerite porque Deus estava querendo trabalhar na vida de Elias e primeiro você tem que ir no Kerite porque no Kerite é o lugar onde Deus nos corta é no lugar onde Ele quer nos colocar no tamanho certo é o lugar onde você vai depender apenas dEle entendeu porque enquanto você vive no meio de pessoas você vai ter pessoas sempre para te estender a mão só que quando Deus fecha a porta você só tem urubus e você vai depender de Deus é quando Deus está ali cortando Deus nos corta e o propósito de Deus nos cortar é nos colocar dentro de um tamanho que é um tamanho que Ele quer e quando é que Ele nos corta pastor é quando a gente está grande demais é quando a gente está com o nariz empinado é quando a gente é dono da nossa própria razão dono do nosso próprio eu achamos dono de si dono de tudo usamos nossas argúcias e as nossas habilidades puramente humanas e achamos que sobrevivemos independente dEle aí Ele diz assim vá para o Kerite porque eu vou cortar você e Ele corta o propósito é que Ele tem que cortar para colocar dentro de um tamanho que é o padrão dEle pastor que padrão é esse que Deus tem para me cortar dentro da sua medida eu não sei qual é o tamanho que Deus quer que você fique mas que Ele vai me cortar cortar você Ele vai cortar até chegar dentro da sua medida extraordinária e depois que Deus corta Deus corta Deus corta Deus corta Deus corta Deus corta o emprego Deus corta a saúde Deus corta a amizade Deus corta o orgulho Deus corta porque Ele quer colocar você dentro de um tamanho que Ele quer não adianta você espernear mudar de igreja subir no monte fazer campanha não adianta Deus vai cortar cortar para colocar dentro de um tamanho que Ele quer e depois que Ele corta em querite Ele diz vai para a sarepta pastor que é sarepta fornalha fornalha de fundição o tema é fogo o tema é fogo símbolo da trindade depois que Deus nos corta em querite Ele nos manda para a sarepta sarepta significa fornalha de fundição Deus está dizendo eu vou diluir você aleluia esse evangelho aqui é o evangelho não é teologia da prosperidade não nessa noite não tem carro não tem chave não tem nada tem fornalha e querite queridos não há teólogo não há profeta que possa mudar o projeto de Deus na sua vida ninguém vai tirar você da sua realidade às vezes ouvimos pensam-se condições sofismas subinterfúgios na igreja mentiras impetradas e você acredita só que a sua realidade lá fora é outra eu vou lhe dizer isso aqui sabe o que é? isso aqui é um quartel general também aqui é o lugar onde você entra é o lugar onde Deus capacita você para que você volte para a sua casa com força com ímpeto com graça determinação para você vencer mais uma milha aqui é o lugar onde Deus nos ministra pegue na mão de alguém aí se você puder chacoalhe a mão dele a mão dela se ele não quiser pegar no teu pé na tua mão pisa no pé dele que ele segura fala já passou por querite ainda tem sarepta fale para ele já passou em querite ainda tem sarepta não vai precisar que eu está explicando cada detalhe porque você sabe da situação que você está vivendo é quando você está muito solto é quando você está no Luiz 15 sabe está no salto alto que você está altivo Deus diz assim eu já te cortei você não entendeu vou te levar para a sarepta eu vou diluir você eu vou dissolver você eu vou transformar você nesse estado sólido para um estado líquido eu vou quebrantar você eu vou fazer você humilde eu vou fazer você aprender a baixar a cabeça abraçar os maus humildes a entender quando eu falo a voltar a chorar a ser renovado amigos a minha presença e Deus está falando com alguém nessa noite eu vou dissolver você eu vou diluir você eu vou diluir você nós estamos vivendo um cristianismo nosso que nós inventamos nós queremos ouvir aquilo que satisfaz o nosso ego nós queremos ouvir coisas boas nós não queremos ser mais confrontados por isso que tem lugares que não convidam mais quando ouve mensagens assim somos donos de nós nós é quem determinamos as regras e a forma de como Deus deve ministrar para nós porque quando alguém nos confronta a gente faz pico enquanto sentados baixamos a cabeça e as vezes maneamos em sentido negativo para não estar de acordo aquilo que o indivíduo está ministrando não esquecendo que é Deus que está usando e você não deve olhar a condição de quem está falando porque hoje é muito comum as pessoas dizerem assim ele está me exortando mas ele devia tomar conta da vida dele nesse momento você não pode tomar conta ou falar da vida de ninguém principalmente de quem está ministrando porque você tem que ter cuidado com a mão que segura o dedo primeiro Deus fala aqui para depois falar com você eu sei que você está dizendo assim pastor essa palavra é dura mas é a realidade da sua vida você está em querite está sendo cortado se já está em querite e já passou por lá agora você vai ter que ir a sarepta Deus vai fazer com que você volte tem tempo que você não busca Deus tem tempo foi a minha oração de hoje à tarde enquanto eu orei por cerca de uma hora eu disse Deus eu preciso eu preciso antes eu buscava mais eu me envolvia mais eu chorava mais eu me busquei eu buscava mais eu morava mais de madrugada e hoje os crentes na sua maioria a gente só ora e só jejua no tempo da festa depois acaba e a comunhão não vai ser durante a festa de carnaval a comunhão vai ser depois dessa festa não será só durante será depois o culto não vai continuar o culto vai continuar após cada reunião dessa sabe onde? na sua casa no seu trabalho ele vai continuar a comunhão ainda deve prevalecer quantas pessoas aqui que eram batizadas com espirituais que são batizadas mas nunca mais falaram línguas estranhas quantas pessoas aqui não são batizadas mas não buscam mais a presença de Deus são pessoas como robôs parece que precisa de botões eletromagnéticos para movê-las não queridos é por isso que os nossos cultos perderam o sentido porque a gente tem que fazer alguma coisa para poder levantar o culto levanta a mão olha para o irmão que está do lado levanta fica de pé corre vai do lado de fora pega a cadeira põe na cabeça dá uma giratória senta bota a mão é isso que a gente eu vou derreter você eu vou dissolver você seus cabelos que não deixa mais você cultuar seu terno seu sapato eu vou arrancar ele para você aprender a adorar porque às vezes a gente chega a gente é impedido até de adorar a Deus porque a gente não pode nem se tocar ser tocado ninguém pode encostar na gente por causa da sandália na Inwest a bolsa Louis Vuitton ai meu Deus não me toca e a gente vai perdendo o sentido do culto aleluia ai Deus assim eu vou dissolver você aleluia levante a sua mão se você puder dar um grito de aleluia para o corteiro de Deus levante a mão mais alto meu filho que é de graça dá um grito de glória que é para Jesus aleluia aleluia volte a adorar a Deus volte a adorar a Deus volte a buscar a Deus volte a chorar a moda do lenço tem que voltar para a sua vida volte a se curvar adiante quem sente que Deus está presente aqui nesta noite diga uma palavra que possa magnificá-lo levante a mão de novo mais uma vez mais uma vez é de graça aleluia quem sente pode dizer uma palavra que bendiga o seu nome que magnifique o seu nome fale uma palavra diga alguma coisa que celebre o seu nome glorifique a ele quem tem glória dá glória quem tem aleluia dá aleluia quem tem glória dá glória quem tem aleluia dá aleluia sente a presença pastor eu estou sendo massacrada eu estou sendo massacrado não está não você está insarepta pastor porque eu estou passando por isso porque Deus tem algo extraordinário para fazer através de você nesse momento difícil da sua vida creia você está pensando que Deus faz alguma coisa sem propósito Deus não faz tudo tem um propósito Célia tudo tem um propósito isso chama-se pedagogia pedagogia de Deus é a forma de como Deus nos ensina precisa do empirismo da experiência chega de viver experiências dos outros cantamos as experiências dos outros alta madrugada vai estou cantando deitado ouço Deus me chamar é uma experiência da Ludmilla não é minha a gente vive contando as experiências de A e de B fulano foi macumbeiro beltrano foi no inferno trinta vezes ressuscitou a gente vive da experiência dos outros Deus está querendo a minha experiência e Ele vai lhe levar em Sarepta oura Deus quer que você tenha a sua experiência chega de experiências alheias chega de contar só que a irmã do ciclo de oração teve uma visão e aconteceu isso e aquilo Deus quer você quer a sua experiência e essa experiência que você vai ter com Ele é a pedagogia dEle Ele está ensinando a você porque você vai precisar ensinar outras pessoas chega 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 de mesmice chega dessa vida letárgica chega dessa vida sem vida chega dessa vida sonolenta chega dessa vida inerte saia desse apogeu dessa tranquilidade obedeça a voz de Deus Ele está dizendo levanta-te vai pra Sarepta vai doer mas vá eu vou ser diluído mas vá eu vou ser dissolvido mas vá eu estou em estado sólido eu sou impenetrável Deus está dizendo eu vou botar você no fogo você vai ser diluído você vai se tornar líquido as lágrimas voltarão a graça voltará estamos duros eu vou esperar você adorar eu vou esperar você adorar pega da graça pega da graça minha irmã pega da graça quem sente a presença de Deus aí quem sente você que nunca mais falou em línguas estranhas seja renovado seja renovada pastores estão querendo desconstruir tudo no quesito sobrenatural porque os elementos sobrenaturais da religião tem sido esvaídos arrancados neutralizados por parte de nós mesmo a síndrome de Nicodemus tem tomado conta de nós o evangelho era o dito mas sem a vida de Deus o povo está preocupado com A com B quem vai achar ruim se eu estou gritando se eu estou saltando para de bobagem minha querida para de bobagem a graça está aqui o poder está aqui Deus ainda opera sente a presença de Deus pula agora vai fica de pé agora vai salta agora faz agora eu quero ver em Sarepta porque enquanto você está profetizando não vai chover os profetas de Baal vão morrer é uma coisa mas aqui a nossa experiência é eu e Deus é quando você e Deus estão a sós posso lhe fazer um pedido minha irmã pega na mão dessa pessoa do seu lado aí vá pegue na mão dele na mão dela pise no pé dele se ele não quiser agarrar na sua mão chacoalhe a mão dela a mão dele diga Sarepta dói aleluia 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 O que Deus está fazendo é para melhorar você É para você ter mais experiência com Ele É para você sair dessa letargia Dessa mesmice Chega de vida na beira do rio O anjo está dizendo, venha mais mil côvados Pastor, já fui cortado Eu já fui colocado no tamanho que Ele quis E agora ainda tem sareta, tem, tem a fornalha Tem um lugar de fundir, de refinar Tem um lugar de tornar sólido em líquido Por que pastor? Elias olha para a mulher e disse assim Faça conforme a tua palavra Mas primeiro faz o que eu te mando Olha o profeta O que Deus estava querendo, sabe o que que era? É que Elias vivenciasse coisas que ele nunca tinha visto Eu vou lhe levar para a sareta Porque eu vou fundir você Elias Porque eu quero que você tenha experiências que você nunca teve Fui eu que mandei você para a sareta E essa mulher é quem vai te sustentar Mas olha Elias, na verdade não é ela que vai te sustentar É tu que vai sustentar ela É meio paradoxal Por que? Porque ele disse Mulher, faz conforme a tua palavra Mas primeiro faz o que eu te mando Porque eu te digo que a farinha da panela não vai acabar Nem o azeite da botija Quando você se submete a Deus Ele te dá experiências de você viver coisas Que você nunca viveu na sua vida Então meu profetizo Que depois desta festa de carnaval A sua vida espiritual não será mais a mesma Porque Deus vai fazer coisas eternas na sua vida A sua vida espiritual não será mais a mesma Está doendo pastor É sareta Você não tem como sair de sareta Não tem? Entende? Você não tem como sair de sareta Deus disse assim Vá para sareta É Deus quem está dizendo Os senhores estão me dizendo Me entendendo? Deus disse Vá para sareta Vá Não tem para outro Não tem outro lugar para você ir A não ser que Deus lhe mande Vá para o querite Vá Vá para sareta Vá Obedeça a Deus Você não vai perder Você não vai perder Estou sofrendo pastor Não vai perder Está doendo pastor Não vai perder Você está entendendo? Deus está falando com alguém na noite de hoje Pastor é duro Você só vai ganhar Você só vai ganhar E ainda tem gente que tu vai ajudar ainda Dá para entender? Ainda tem gente que vai ser ajudado Foi o que a mulher disse para Elias Eu não tenho nada Somente um punhado de farinha Eu só tenho um pouquinho de farinha A Elias Eu só tenho um punhado de farinha Cristianismo de hoje Que aqui é uma gentia Ou uma gentílica Que vai conhecer Deus Através de Elias É o cristianismo de hoje Eu só tenho um pouquinho de farinha Pouca palavra Pouca Bíblia Os cultos O Senhor passou a mensagem para mim 8 e 40 O Senhor disse Pode pregar até 11 Tem igreja que diz assim Você prega até 9 Aí eu vou e prega até 5 Para as 9 Porque tem pouca farinha Os crentes tem pouca farinha Não tem Bíblia E quando come A mensagem demorou demais Ouviu 30 Louvou E não disse nada Quando é a palavra Tem fastio Pouca farinha Você sabe por quê? Porque gostamos de fast food Subway Burger King Um furioso é uma delícia McDonald's Tênis Habibs com aquelas espirras ridículas Drive-to Pois não o Senhor Dorei um Big Mac Bota no saco Com nadado assim O combo completo Enquanto custa Aí vai embora Come em casa Os crentes Na maioria Estão assim Vivendo de fast food De Bíblia Sabe o que é que eles gostam? Olha o anjo Olha o anjo Olha o anjo E disse Meus irmãos Amado 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 A pessoa falava O anjo O anjo E os irmãos Começaram a pular Pegou Diante de Deus Meu pastor disse assim Irmão Eu não vi anjos Que eu estava Testando vocês Aí os irmãos Que estavam Estéticos É contra pular Pastor Não Nesse caso Ali foi carne Pouca farinha Eu velo Sobre a minha palavra Para fazê-la cumprir Passarão os céus E a terra Mas a minha palavra Não passará O meu povo erga Por não conhecer as escrituras E o poder de Deus Essa geração não conhece a Bíblia Você conhece as notícias do Facebook Você briga no Facebook Você gosta daquelas palavras Dessas Dessas Desses Desses ídolos gospel Sua vida Sua vida este dia Será uma bênção Diga amém Embaixo E você Tolo Escreve amém E curte Você gosta disso? Gostamos de brigar uns com os outros É isso que a gente gosta Dá sotaques Quero ver você postar um texto da Bíblia Os bodes vão para o inferno Deus amou o mundo de tal maneira Fala Bíblia Compartilha coisas que glorificam a Deus Para de estar falando de Valdemiro Santiago De Ageno Duque Do demônio De Satanás Para Deixa lá Compartilha coisas boas Aquele time da Chapecoense Carriu Vários irmãos em Cristo morreram A maioria dos cristãos colocou Força a Chape Morre por dia Hoje mesmo o Estado Islâmico Matou um pai e um filho E disseram na frase Vê lá no gospel Prime Quando mataram Disseram Os crentes É a nossa melhor presa Ninguém diz nada Nós vivemos a inversão De valores missionários Quando aconteceu aquela fatalidade Na França Lembra? Todo mundo colocou A bandeira da França Nos seus Facebooks E os cristãos morreram Que vergonha Eu sinto Eu sinto vergonha Sabe o que é isso? Pouca farinha Eu só tenho um pouquinho E não só um pouquinho De farinha Um punhado Eu só tenho um pouco De azeite na botija Cristianismo de hoje Eita Aperta o cinto Que Dá-me um pouco Que preço Joelhos no chão Pastor Pastor Não consigo orar de joelho Ore em pé Pastor Não estou conseguindo orar em pé Estou doente Deite-se Deite-se E ore Pastor Não consigo Se eu deitar Eu durmo Então se assente Ore sentado Eu não consigo orar De joelho Sentado Em pé Deitado Morra Você tem que morrer Chega de tanto Passar mão de cabeça Chega Deus ainda Leva a gente Para Sarepta Ainda dói Mas ele ainda Sara Ainda tem experiências Poderosas Que ele quer que a gente Pegue na mão de alguém Pegue na mão de alguém Chacoalhe a mão dele Diga Está doendo Mas Sarepta Dói mesmo Mas prepara Vai ter multiplicação De farinha Você vai ler a Bíblia No ano Fale para ele aí Você vai ler a Bíblia No ano Chacoalhe a mão Dela Vai ter multiplicação De azeite 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 Vai ter a Azeite Largue a mão Desse irmão Levantem Para o céu No terceiro andar Dá um grito De glória Para o Cordeiro De Deus Se você puder Quem tem azeite Aqui Quem tem 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 azeite Venha cá Meu cantor Pegue na minha mão De novo Venha aqui Perto de mim Você que está aqui Na minha lateral Pegue na mão Do irmão De novo Aí vá Pegue na mão dele Chacoalhe a mão dele Aí Olhe para ele Olhe para ele Pergunta Tem azeite Pergunta Tem azeite Se tem Fale se tem Me dá um sinal Aí vai Me dá um sinal Tem azeite Tem azeite Tem azeite Tem azeite Tem azeite Tem azeite Pastor Você sabe o que é isso Pouco azeite A igreja do fim As cinco virgens Prudentes Que tem pouco azeite E observe que todos dormiram Porque nós podemos dormir A questão é que nós não devemos amar o sono Porque o sono empobrece Por isso que o azeite diminui Você não Deixa de ser preguiçoso Volte a buscar a Deus Saia da sonolência Ai 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 Volte a buscar Volte a Tem mais Tem azeite 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 O azeite está presente Só está faltando você querer Você tem que querer Se não querer Não tem como encher Quem é o azeite? Pastor É o Espírito Santo Pastor Estou com pouco Espírito Santo Só está dando para a tua sobrevivência Não dá nem para salvar outra pessoa Caso falte a nós e a vós É pouco Eu não tenho como dividir Isso fere um princípio Da Bíblia Porque a Bíblia diz Um ao outro Ajudou Só que aqui não tenho como ajudar Eu tenho tão pouco Pastor Que eu não tenho como dividir contigo Vocês entendem? As cinco loucas Dizem Me dá um pouco Do teu azeite Elas responderam o que? Caso falte a nós E a vós Quer dizer Eu tenho pouco Eu não tenho como dividir Então isso fere um princípio Porque o desejo é repar Repartir Você tem que ter para me dar Você tem que ter para me dar Você tem que ter para dividir Você tem que ter Marão Você tem que ter Eu já estou terminando Você tem que ter Para você repartir comigo É obrigação É mandamento Só que ela disse Ela disse assim Caso falte a nós e a vós E de onde comprai Você sabe porque está faltando? Porque nossos matutinos Não funcionam mais Nossos cultos de oração Também não Isso vai queimando Nosso azeite Vai consumindo Vai fritando A gente vai perdendo A essência Por favor Não me queira mal não É a palavra que Deus me deu O que eu faço? Pastor Busque Quero voltar Ao início De tudo Encontrar-me Contigo Senhor Quero rever Meus conceitos E valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou ter as primeiras obras Senhor Eu me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Eu quero voltar Ao primeiro amor Eu quero voltar Eu quero voltar Ao primeiro amor Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Ao início De tudo Encontrar-me Contigo Senhor Quero rever Quero rever Meus conceitos E valores Eu quero reconstruir Vou regressar Eu me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Eu quero voltar 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 ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Voltem ao dar Ministros Igreja Oh igreja Oh amiga igreja Oh igreja Oh igreja Oh igreja Oh igreja Oh igreja Oh igreja Eu quero voltar Ao primeiro amor Ele quer voltar a Deus Os pastores aqui Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Amor Cidade Eu Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor As irmãs Eu Vocês aqui que não fazem parte de grupo Toda a igreja, toda a igreja Eu quero Ao primeiro amor, ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar a Deus Alguém sente a presença do Espírito Santo? Alguém tem azeite aqui ainda nesta noite? Alguém ainda tem azeite aqui? Ainda tem azeite? O profeta Elias diz para a mulher faz primeiro Faz conforme a tua palavra Mas primeiro faz o que eu te mando Porque te digo que a farinha da panela não vai faltar E o azeite da botija não vai acabar E a mulher foi fazer o que Elias havia dito Faz o que Deus te mandar através da sua palavra Eu profetizo multiplicação de farinha De Bíblia na sua vida Sua vida não vai ser mais mesquinha de Bíblia Você vai entender as doutrinas da salvação A doutrina do pecado A doutrina de Satanás A doutrina do Espírito Santo A doutrina do Pai A doutrina própria Deus vai usar você na terra E Deus vai te encher dos espíritos Levanta a mão 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 Então um grito de aleluia Para o Cordeiro de Deus Quem sente a glória de Deus aqui Dá um salto dessa cadeira Vai ficando de pé quem está sentindo Sente a presença Sente a presença Sente a presença Ô meu filho Ô tu abra a boca agora Ô Eu não sei que dia tu vai adorar Porque você vai Sente a presença Sente a presença Onde você está Sente a presença Sente a presença Onde você está Vique à vontade Eu já ouço línguas estranhas Aqui na mocidade Eu ouço línguas estranhas Aqui na mocidade Eu ouço línguas estranhas Aqui do lado da mocidade Eu ouço línguas estranhas Aqui do lado da mocidade Deixa o Espírito Santo te renovar Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali Olha ali, olha ali, olha ali Pega, 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 pega da graça Abre a boca Sente da presença minha filha Esquece quem está do teu lado direito e esquerdo Quem está atrás e na frente Feche os teus olhos Se você não é batizado da glória que Ele te batiza Se você já é batizado Seja renovado em línguas estranhas Agora, 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 agora Pega da presença Renova a tua igreja, Espírito Santo Renova a corte daqueles que estão dormindo Renova, Espírito Santo Renova, Espírito Santo Os teus filhos Renova nesta noite, Pai Aleluia Deixa, 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 deixa Deixa o teu irmão adorar Fique à vontade Meu irmão, fecha-se guarda-chuva Baixa o freio de mão, por favor Se molha Tenha-se Aleluia Aleluia Remova, Espírito Santo Remova, Espírito Santo Faz acontecer outra vez Faz acontecer outra vez Faz acontecer outra vez Na vida dele Na vida dela Foi uma decepção Foi uma decepção Foi uma tristeza Foi algo, meu Pai Que aconteceu na vida dele Na vida dela Oh Deus Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo A indiferença A indiferença tomou conta Do coração dele Do coração dela Ele está frustrado Como Jeremias Amaldiçoando o dia em que nasceu Dizendo o maldito homem Que deu as boas novas ao meu Pai Dizendo-te Nasceu um filho Pai Em nome de Jesus Faz arder o teu espírito Como tu fez arder No coração do profeta Das lágrimas Pega, 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 pega Pega da graça Pega da graça Pega da graça Alguém sente a presença Aqui atrás Alguém sente Eu vou esperar vocês Deixa o Espírito Santo Te encher Manda fogo, Senhor Manda fogo, Senhor Manda fogo do Consolador Manda fogo, Senhor Aleluia Manda fogo, Senhor Acorda esse crente que dorme Ressuscita esse que está morto Faz acontecer outra vez Mergulha, meu filho Mergulha, meu filho Mergulha, meu filho Amém. Amém. Se humilha. Você é duro, né? Não assista mais. Se renda. Deixa de ser duro. Seu sicômoro. Desce. 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 Amém. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Amém. Que lindo, gente. Nem que eu poderia ficar aqui até 11 horas da noite mesmo. Glória a Deus. Eu gosto de ver assim, obreiros que choram. Ó. Olhando lágrima. Glória a Deus. É. Obreiros que choram. Olhos lacrimejados. Sarepta. Sarepta doido. É. Quando a gente endurece, a palavra não entra. Por isso que Jesus disse a Zaqueu, desce daí. Ele estava num pé de sincômoro. Sincômoro é muito duro. Só uma espada. Afiada. Ponte aguda. Penetra no sincômoro. Então, Zaqueu era como um sincômoro. E Jesus é a espada. A palavra. Desce. Desce. Entendeu? Me convém repousar na tua casa. Vai, meu. Deixa eu entrar na tua casa. Dá um grito de glória. Dá um grito de glória. 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 O Senhor. O Jesus. Jesus. Graças. Esse é o momento de você Se render Sabe? Queridos Olhem na minha mão direita Esse é o momento Mas Jesus Quem erra Deixa aqui pra mim Aleluia Quem sente a presença Do Senhor De verdade Sem Sem extremismo Quem sente a presença Do Espírito Santo Glorifique a Ele Magnifica Ele Abra a boca Fala Diz a Ele Aproveita Que tá aqui Tá derramando Dá pra pegar Enche Vai, fala Eu espero Amém Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto